Em um futuro próximo, algumas tecnologias incríveis já estarão disponíveis e poderão revolucionar o mundo como conhecemos. Antes de mostrarmos essas nove promessas tecnológicas, se inscreva no canal e deixe seu like se você curtir o vídeo, ok? Órgãos impressos em 3D. Até 2030, a impressão 3D, avançada, permitirá criar estruturas biológicas, começando com tecidos e vasos sanguíneos e, eventualmente, incluindo órgãos humanos. A bioimpressão utiliza células e outros produtos biológicos na impressão por empilhamento para a montagem de tecidos e órgãos a partir da deposição de camadas auxiliada por computador. Internet quântica. Até 2030, a internet quântica fornecerá comunicações ultra-seguras por meio de servidores quânticos, com planos de infraestrutura nos Estados Unidos. Computadores quânticos. Computadores quânticos com um milhão de cubits. Transformarão a IA, finanças e medicina. Até 2035, estarão disponíveis para o público. Tecnologia Smart Grid, difundida no mundo todo. Malhas elétricas inteligentes em nações avançadas permitirão transmissão bidercional de energia. Sequestro de carbono. Tecnologias inovadoras, como árvores sintéticas, serão usadas para extrair CO2 do ambiente eficientemente. IA humana. Na próxima década, veremos avanços significativos na inteligência artificial, como reconhecimento de voz e melhorias em algoritmos. Dispositivos de interface cerebral. Fones de realidade virtual terão interfaces cérebro-computador via sensores não-invasivos. Aprimorando a interação em ambientes virtuais. Implantes cerebrais para restaurar memória. Implantes sintéticos podem restaurar funções cerebrais. Substituindo áreas danificadas e melhorando a memória. Um bilhão de genomas sequenciados. Até 2025, testes de DNA acessíveis permitirão mapear mais de um bilhão de genomas humanos. Avançando em pesquisas sobre doenças. Agora, basta esperar para ver se essas tecnologias realmente ficarão disponíveis a todos. A experiência tem mostrado que, primeiro, as nações ricas usufruem essas inovações tecnológicas. E ela leva muito tempo para chegar nos países menos desenvolvidos. O que você pensa sobre o assunto? Deixe aqui nos comentários se você acredita que irá se beneficiar dessas tecnologias e se elas realmente transformarão o mundo. Nos vemos em breve com mais notícias de tecnologia aqui no Epic Mix. Até a próxima. Tchau. Tchau.